O que é o Teatro dos Contos de Fadas? É bom ter o auxílio de uma fada madrinha de vez em quando, mas esta garota de sorte se ergue das cinzas para descobrir que ela só precisa ser ela mesma para encontrar a verdadeira felicidade e um príncipe. Cinderela 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 Era uma vez uma menina chamada Cinderela, que vivia com seu pai, sua madrasta e suas duas meio-irmãs. Cinderela vivia feliz dessa maneira, até que um dia cruel... Sinto muito. Oh, não! Oh! Mãe! Mãe! Aconteceu o madrasta! Ele morreu! Então a madrasta, com a ajuda de suas duas filhas, começou imediatamente os preparativos para o pomposo funeral, certificando-se de que todas as pessoas importantes estariam presentes. Cinderela foi a única que realmente sofreu com a morte de seu pai. Mãe! 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 Cinderela, eu acho que seria adorável se você se incumbisse da cozinha. Tudo bem. E minhas duas adoráveis filhas, Arlene e Berta, vocês não precisarão cozinhar nunca. Por mim? Tudo bem. Cinderela, você fica com a parte de encerrar o assoalho também, querida. Arlene e Berta ficam livres dessa parte. E agora, por último, mas nem por isso menos importante, todos os serviços, como varrer, lustrar móveis, tirar o pó, lavar pratos, pôr o lixo na rua, cuidar do jardim, lavar roupa e, inclusive, arrumar as camas e tudo o resto. Eu acho que isso poderia ser feito por Cinderela. Alguma pergunta? Sim. Sem querer ser indelicada, esta divisão de tarefas não está desequilibrada? Eu ainda não terminei. Berta, as suas tarefas incluem tomar banho, pentear seu cabelo e cuidar de estar sempre com a aparência atraente. Viu? Eu não estou reclamado. Arlene, você fica encarregada de relaxar, usar roupas confortáveis e, ocasionalmente, abrir a porta. Ah, mãe, eu detesto esse negócio de porta. Ah, está bem. Cinderela, você abre a porta e... E fica encarregada de... De ser encarregada. Bem, então vamos trabalhar. Parece-me que eu tenho mais tarefas do que todo mundo e eu gostaria... Bem, eu acho que você deveria ficar muito feliz por eu permitir que continue morando na minha casa. E uma vez que agora é legalmente minha filha, deve obedecer todas minhas ordens e... E agora eu ordeno, vá trabalhar. E havia muito trabalho. De manhã à noite, todo santo dia, Cinderela era responsável... Por todas as tarefas domésticas imagináveis e ainda por outras. E agora eu devo fazer o que você conhece o que é... Quando você precisa, seja, você deve estar aqui. E agora eu deixarei um increase heinalismo. E agora eu quero fazer isso. E agora eu quero assistir. E agora eu vou deixar aqui uma vez... E agora eu quero fazer isso. E agora eu quero falar. E agora eu quero levarve looks aqui. E agora eu quero respeitar todas as quais são as eleições. E aí eu quero falar melhorar vocês. E agora eu quero dizer, antes é um Honorsophê, E agora eu quero dar 1920 hores para contracted com Clarkas. Cinderela, alguém está batendo a porta Cinderela, atenda a porta Ai, mas que coisa Eu detesto ter que andar tanto Bom dia, meu nome é Edgar Cinderela está? O que é com ela? Nós éramos colegas de escola e eu retornei à cidade recentemente e pensei em passar aqui e fazer-lhe uma surpresa Ela não está É, ela morreu, ela morreu Oh, não Que tragédia Eu sinto muito É, nós a superamos, adeus Quem era, me digam Ninguém, eu mostro o chamado Edgar É mesmo, Edgar da escola? É, ele veio me convidar para sair É, e para dizer que ele te odeia, Cinderela, não é galante Aqui, olha, não está muito bem limpo Não está Não está Está melhorando Agora deve estar, Cinderela Madrasta, posso lhe fazer uma pergunta? Preciso saber, por que você e minhas meias irmãs me tratam com desprezo? Eu tento ser educada e perdoar, mas quanto mais educada eu sou, pior vocês me tratam A resposta é simples, meu bem Veja, a natureza foi muito generosa com você Você foi abençoada com uma incrível beleza Uma disposição adorável e um coração amoroso Essas são qualidades completamente ausentes em mim e em minhas filhas Portanto, de forma a equilibrar os fatores naturais Que foram arranjados injustamente a seu favor É perfeitamente justo que nós a tratemos como lixora Eu não acredito que concorde com essa lógica Pense nisso como uma boa ação Você está em nossas mãos Nós podemos mandá-la embora e todo mundo estará feliz Mas eu não estou feliz Esplêndido Bom dia Eu sou o mensageiro de solteza, príncipe Henry Herdeiro do trono e filho de sua majestade, o rei Rupert III Entre Por favor, entre Nós somos loucas por mensageiros reais, principalmente pelos bonitinhos Quer beber alguma coisa ou talvez um pernizinho? Não, obrigado Cinderela, vá lavar o cavalo dele É o mínimo que podemos fazer Eu cordialmente, quer dizer, ele, o príncipe Henry Cordialmente convido as senhoritas para o baile real de outono Que terá como tema o outono O baile contará ainda com um magnífico buffet, champanhe à vontade E a música ficará a cargo de Arturo e sua banda divertida Que maravilha! Respondê-se buflet amanhã à meia-noite Então, até lá Espero as senhoritas E foi assim que Cinderela foi obrigada a começar imediatamente A costurar dois maravilhosos vestidos para suas meias irmãs Mais apertado, mais apertado Mas assim, mamãe, eu não vou conseguir respirar Uma noite só de estrangulamento não vai fazer mal nenhum a você, minha queridinha Tinha as medidas dela agora, Cinderela! O que é que você vai vestir para o baile de Cinderela? Eu? Mas eu achei que não iria ao baile Oh, mas é claro que você vai Pensamos que você estivesse sabendo disso Quer dizer que foi convidada para o baile real? Você ficou louca? É lógico que você não vai ao baile Quem é que vai querer uma pé rapada fedorenta Que nem você no lugar chique como aquele Tem razão quem iria querer uma pé rapada como eu Lembrem-se, meninas Esta é a sua única chance de agarrar um príncipe Por isso, mais atenção, sua lerta O penteado deve ser absolutamente perfeito E lembrem-se, garotas, não pareçam muito espertas Porque os homens se intimidam com mulheres muito inteligentes Como assim, inteligente? Ora, esqueça E agora, lembrem-se Sejam educadas, graciosas, charmosas E em caso de dúvidas Não hajam como vocês mesmas Divirtam-se! Eu acho que vou ficar em casa, sozinha Sentada em frente à lareira, chorando Por favor, por favor, chega! Quer dizer, se dramalhão, qual é o problema? Eu quero... Eu quero... Um baile! Você quer uma bola? Aquela coisa redonda que pula? Não! Eu estava só brincando Alegre-se! Eu sei que você quer ir àquele baile Você sabe? É claro que eu sei Quem é você? Fofa, eu sou sua fada madrinha Você não viu que fiz puf e apareci do nada? Eu não sabia que tinha uma fada madrinha A maioria das pessoas não sabe Nós somos muito discretas Sabe? E muito seletivas quanto ao motivo E ao local onde intervimos Quer dizer, nós não saímos por aí Aparecendo do nada por qualquer probleminha Por que não? Eu não estaria sendo correta Além do mais, resolver seus próprios problemas Faz parte do crescimento Eu só apareço em ocasiões muito especiais Eu só queria que você tivesse aparecido aqui Quando as minhas irmãs não... Olha, e você quer ir ao baile Ou quer ficar aqui reclamando da vida, querida? Quero ir ao baile mais do que tudo no mundo Muito bem Primeiro, você precisa de um cavalo Oh, que bobagem! Uma carruagem Você precisa de uma linda carruagem Você tem que chegar ao baile com estilo Com alguma pompa Você tem que fazer sua majestade se levantar E cumprimentá-la e dizer Quem é esta garota? É Agora O que é que eu posso transformar numa carruagem? O fogão? Não, muito engordurado O tapete Tapete mágico, não Muito ultrapassado Algo redondo Um legume Temos algumas morangas na horta do jardim Morangas, boa ideia Eu gostei Redonda, cor de abóbora, outono Vamos lá, vamos achar uma moranga Agora, afaste-se Isto pode ser perigoso Epa, espere um pouco Morangas não são loucas, são? Elas não têm uma polpa felpuda por dentro? Sim, e sementes Ui, sementes! Você não quer sementes gigantescas dentro da sua carruagem, quer? Pois eu não quero Temos que tirá-las Não é que eu não queira trabalhar Na verdade, eu sempre gostei de ajudar no serviço da casa Mas é que agora eu tenho que fazer tudo sozinha E elas nem pra dizer obrigada Aquelas piruas Desculpe, eu não queria ficar reclamando Mas elas pegaram as minhas roupas todas E me puseram pra fora do meu quarto Agora eu tenho que dormir no chão da cozinha Agora eu fiquei louca Sabe o que eu vou fazer? Vou transformá-las em troncos Não, não faça isso Então vou transformá-las em bichinhos peludos Isto vai lhes ensinar Talvez elas não saibam se controlar Pronto, ela está limpa E agora depressa Vamos, mocinha, anda logo com isto Você não tem que dizer as palavras mágicas? Fofa, eu tenho anos de janela Nossa Que maravilha Esta é a mais fantástica carruagem E agora precisamos de cavalos, não é? Não, eu tinha pensado em me atrelar aos arreios E puxar eu mesma a carruagem até o baile Se não se importar, é lógico Até que enfim fiz você sorrir Use a varinha de condom e faça aparecer cavalos Fofa, você tem que se ligar Eu não posso fazer as coisas desaparecerem do nada Eu só posso transformar uma coisa em outra Entendeu? Bom, há umas lesmas no jardim Não, elas dão cavalos Terrivelmente lentos Tem alguns ratos na sala de estar Ratos, boa ideia Peixinhos ariscos É mais fácil pegar baratas Aqui tem dois Peguei Um, dois Precisamos de um cocheiro rápido Que tal uma ratazana? Ótimo, está ótimo Bichinho feio Assim está bem melhor Olá Você está pronta? Mas eu não posso ser vestida assim Lógico que pode Você será a única com esse modelo A única moça vestida de fuligem Te peguei Gosto de você, é divertida Hum, bobagem Aí vamos nós E isto é um pequeno bônus Atenção, são feitos de vidro Por isso não vá andando por aí Estitando pedras É tão, tão... Nem sei o que dizer Você merece Mais uma coisa Você deve estar de volta À meia-noite Por quê? Porque à meia-noite A magia termina Sua carruagem Volta a ser uma abóbora Seus cavalos Volta a ser ratos O cocheiro E você novamente Estará vestida em andragos É sério Faça o que eu digo Estarei em casa À meia-noite Eu prometo Essa é a minha menina Agora vá Cocheiro, vamos com isto Eu adoro o meu trabalho Que gentileza sua ter vindo Que lindo vestido Obrigada, obrigada Obrigada, Príncipe Harry Pelo quê? Por ter beijado a minha mão Nunca mais a lavarei Eu acho que ela gostou Perdão, donzela O que há com o seu olho? Não, eu estava apenas Enfiando no sinal Não, não, não Adeus Olha lá um Olha Mas ele é horrível Ora, e daí? Ele é o aristocrata Ah, Lennie Quer parar de se empantuar? Você vai ficar gorda Como uma cobra Onde é que tem Aqueles salgadinhos crocantes? Pô, Príncipe Harry Bem-vindo Vamos rápido, rápido Você vai perder sua chance É, a decoração Foi toda feita Olá, Príncipe Harry Ah, sim Que bom que estou gostando Da comida E então E então o quê? Você não achou As minhas filhinhas fascinantes Ah, considerando-se Que a gente nunca se viu Eu sabia que tinha gostado Da gente A gente também sabe Não sabe A gente pode dançar Com nós duas Não, eu não sei Acho que estou ouvindo Meu pai, o rei Me chamando Mas quem pode ser Aquela mulher? Você sabe quem é ela? Não Mas é uma princesa Obviamente Sim Obviamente Com licença Olá Olá Você já tinha visto Algo tão lindo Em toda a sua vida? Não Nunca me esquecerei Disto enquanto viver Nem eu Você está bem? Ah Ah Você não quer dançar Quer? Se não quero Eu achei que não Não quer dizer Lógico Eu adoraria Obrigada Não Obrigado você Então Amém. 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 Nós vamos fazer um pequeno intervalo agora. Mas estaremos de volta já, já. Por isso, senhoras e senhores, por favor, não vá embora. Eu nunca dancei assim. Você esteve magnífico. Você é que dança maravilhosamente. Você está procurando alguém? Não, namorado. Eu sabia. Na verdade, eu estava procurando pelo príncipe Harry. Você o conhece? Sim. Sim. Eu o conheço muito bem. Ele é um rapaz hermoso, encantador. Lá está ele. Não, não estou vendo agora. Lá está ele. Lá está ele. Está bem à sua frente, aqui perto. Não. As suas ordens. Quer dizer... É... Eu não sabia. Desculpe. E você? Estou encantada em conhecê-lo. O prazer é meu. Quer dizer... O prazer em conhecê-lo. Estou embaraçada por não reconhecê-lo. Não fique, por favor. Na verdade, eu acho um alívio. Estou cansado de todos me conhecerem onde quer que eu vá. Ah, e depois... É difícil permanecer anônimo quando você tem a cara estampada no dinheiro. Uma bela cara. Ai, Harry. Lembra-se de nós. Que vestido lindo. Quanto custou? Foi só uma coisinha que eu fiz aparecer. Aparecer? A costureira. A costureira fez. É mesmo? Por que você não vai uma hora lá em casa só pra nos visitar? É. Poderíamos ser grandes amigas. Isso seria ótimo. E você poderia ir também. Claro. São as mulheres mais insuportáveis que eu já conheci. Eu vou contar pra mamãe. Você deve estar faminto. Gosta de frutas? Não, as frutas acabaram. Só sobraram bolinhas de melão. Ah... Espere um pouco. Eu já volto. Olá, bonzela. Uma pompa, não? Meu nome é Alfred. Eu sou muito famoso. Quer alguma coisa? Ah! Ah! Ela... Ela está com... Oh! Eu não... Cai fora, Alfred. Ah, tá legal. Deve ser isto que chamam de cavaleirismo. Ah! Na hora que se passaram, Cinderela passou a melhor noitada de sua vida, ganhando o afeto e a admiração de todos com o seu charme e beleza naturais. Sem hesitar, eu diria que você foi o estouro da festa. Sem hesitar, eu diria que você é o príncipe mais charmoso que eu já tive o prazer de encontrar. Bom, então, talvez você não se importasse se eu a visse novamente. Que horas são? Que importância tem isso? Por favor, diga que horas são. Quinze para meia-noite. Eu... Espere, por favor. Em cima da hora, não? Oh, fada madrinha, eu tive a melhor noite da minha vida. Pois não fique aí tendo xiliques. Conte-me tudo, anda. Eu entrei e todo mundo parou e olhou para mim. O príncipe era tão lindo e ele ficou comigo toda noite. E nós dançamos e nós conversamos e comemos bolinhas de melão. E eu adorei o príncipe de verdade. Quer dizer que você se divertiu, hein? Eu devo tudo a você. Tolinha, você fez tudo sozinha. O bolo já estava pronto. Eu só puse o confeito, querida. Mas foi de verdade, não foi? Não foi só um sonho, foi? O que é a realidade? Alguém sabe? Eu vou fazer o meu cabelo igualzinho ao dela. É, todo mundo sabe que a chave para o coração de um príncipe é um belo penteado. Bem, bela adormecida. Como foi o baile? Nós fomos a sensação. É, o príncipe se apaixonou por nós. E você nem imagina o que aconteceu. A princesa mais bonita do mundo foi ao baile, mas ninguém, ninguém mesmo sabia quem era ela. É mesmo? Mas daí ela pegou e foi embora, sem nenhuma razão. Foi tão grosseiro. É, dava para ver que o príncipe ficou chateado mesmo. Ficou? Pena que você perdeu. Pena mesmo. Oi, filho, como foi o baile? Foi horrível, pai. Ah, eu sei, eu também odeio baile. Com cinco, dez minutos daquela barulheira, já me dá vontade de ir embora. Aí eu vou para a cozinha, provo um brandy. Ah, você conhece o chefe, Jack? Ih, ele é um sujeito bacana. Tá tristinha? Estou apaixonado, pai. Ah, sei. Ela é a criatura mais adorável que já surgiu sobre a face da terra. Eu vou te dizer uma coisa sobre as mulheres, filho. Elas são diferentes dos homens. Isso é sério, pai. Nós estávamos nos divertindo muito, quando de repente, sem nenhuma razão, ela simplesmente foi embora. Ah, o velho jogo de se fazer de difícil, hein? Quem é essa misteriosa mulher? Eu não sei quem é ela. Eu nem mesmo sei de onde ela é. Tudo que sei é que tenho que vê-la novamente. Bom, você sabe que ela gosta de ir a festas, não? Pois dê outra festa. Avise todos os jornais, faça com que todos saibam. E pode acreditar, ela virá. É uma ideia fantástica, pai. Faremos outro baile. Amanhã. Não mexam na decoração. Preparem bolinhas de melão. Henry, ainda estou de ressaca. Talvez seja melhor esperar até a semana que vem. É, você está certo. Mas não mexam na decoração, de qualquer modo. Ah, sim, economizamos. Por favor. Por favor. Por favor. Onde está você quando eu preciso? Eu só quero vê-lo mais uma vez. Por favor. Onde está sua fé? Ah, você está aqui. Olha, haverá outro baile e eu gostaria de ver... Fofa, eu tenho más notícias. Semana passada eu perdi todos os meus poderes mágicos. Talvez alguma coisa que eu tenha comido, não sei. Te peguei. Quer dizer que então... Fofa, você acha que eu ia te abandonar? Eu te amo. Agora, deixe-me ver. Uma moranga e uns roedores. Então, vem. Filho, esqueça. Ela não vai aparecer. Por que não vai para dentro e se diverte com a festa? Não, eu vou esperar mais um pouco. Eu vou estar na cozinha. Não quer nenhuma perda de tempo, não é? Esta noite, não. Experimentaremos o velho método de três em um. E vai funcionar? Se não explodir. Pronta? Sim. Onde estão os seus sapatinhos de cristal? Eu não sei como lhe dizer, mas eu quebrei os sapatos. Eu estava chutando umas pedras. Você o quê? Te peguei. Agora, será que a minha princesinha é feliz? Ainda se lembra do que acontece à meia-noite? Sim, eu me lembro. Tudo volta ao que era. Moranga, ratos e roupas esfarrapadas. Isso mesmo. Não se esqueça. Meia-noite. Pode deixar. Obrigada. Divirta-se. Não faça nada que eu não fizesse. E se fizer, tem, não faça. Boa menina. Eu sabia. Eu sabia que você viria. Pensei que você não quisesse me ver mais depois de eu ter saído correndo. Você está brincando? Você é o motivo pelo qual eu odeio esta festa. Verdade. Vem, não vamos perder mais tempo. Puxa, que bela senhorita. Filho. Filho. Você não vai me apresentar? Estamos dançando, pai. E daí? Eu sou o rei. Vamos, apresente-me. Ah, ouvi falar muito do senhor. Será que não dá para esperar um pouquinho? Está bem. Não precisa ficar bravo. Henry, você que tem mais experiências nesses assuntos, talvez saiba me explicar por que nos sentimos tão bem juntos. Claro. É fácil. Eu não sei. Eu só sei que não parei de pensar em você durante toda a semana. Você também? Eu, eu me senti vazia, como se me faltasse um pedaço. Não. Eu é que me senti assim. Mas não me sento assim agora. Nem eu. Você acha que isto... Você acha que isto pode ser amor? É, é possível. Se não é, é bem que podia ser. Eu só lamento não saber mais sobre essas coisas. Você sabe alguma coisa sobre peixes? Sim. Eu tenho quase certeza que tem a ver com lábios. Como os meus? Eles ficam muito perto. Quase se tocando. Mais uma vez? Tão depressa? Vivo perigosamente. São 11 horas? Acho que já é meia noite. Não. De novo, não. 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 Para que lado ela foi? Quem, senhor? A princesa. Uma mulher linda com... Ela veio nesta direção. Eu não percebi. Eu a vi com meus próprios olhos, passando por esta porta. Esta porta? Não seja um idiota, homem. Eu não estava aqui. Na verdade, sua alteza, príncipe... Eu estava... Olha só. Não é meu. Eu sei. É dela. Fada Madrinha, onde você está? Não é justo. É uma brincadeira cruel. Não gosto mais do seu senso de humor. Estou perdidamente apaixonada e nunca mais vou vê-lo. Melhor teria sido se não houvesse mágica nenhuma. Você nunca deveria ter aparecido aqui. Porque assim eu nunca saberia o que estava me faltando. Eu te amo, príncipe Harry. Ela não me ama, pai. Bobagem, filho. Eu fiquei observando vocês a noite toda. No entanto, tenho que admitir. Ela é estranha fugindo desse jeito toda vez que... Eu daria tudo para saber o nome dela. Você ainda não sabe o nome dela? Como a tem chamado? Ei, você? Uma coisa é certa. Ela tem pezinhos muito pequenos. É isso. Faça uma proclamação e diga... Bem, diga qualquer coisa... Qualquer coisa... Qualquer coisa é... Diga que você... Diga que você vai se casar com a garota em quem servir este sapatinho de cristal. É isso. É uma ótima ideia, pai. Ora... É claro. Por isso eu sou o rei. E assim... O príncipe e seu mensageiro começaram a busca da dona do sapatinho de cristal. Naturalmente que eles começaram com as damas da corte. Como não serviu em ninguém... Eles saíram procurando pela cidade... Parando em todas as casas que lhes parecia abrigar a dona do sapato. O príncipe continuou a sua busca por várias semanas... Mas sem sucesso. Ah, mãe! Está machucando! Mas eu disse, Arlene... Aqueles sapatinhos de cristal são tão minúsculos... Você precisa engolher estes pés. Sabe de uma coisa? Eu tenho quase certeza que perdi um sapatinho de cristal. É! Eu perdi um sapatinho de cristal! Ah! Meus pés me matam! O pé delas é que me matam! Se eu vir mais um joanete, eu vou dar um grito! Nossa! Adivinha quem é? Olá, príncipe Harry! Que surpresa! É, sem dúvida. Tem o mesmo que fazer isso? Acredite, não vai servir. Vai logo. Próxima! Próxima! Força só mais um pouquinho, Arlene! Que pena! Experimenta de novo! Meus pés estavam inchados! Não, eu sinto muito. Talvez serve em mim. Vozinha! Qual é a graça? Ela é apenas Cinderela. Não passa de uma perra apada. Madame, como costumam dizer, é ver para crer. Cinderela, por que está fazendo isso com a gente? Serve perfeitamente. Encontrei minha princesa. Obrigada. Procurei esses apartos em todos os lugares. Ela, rapaz, senhor! Eu sabia que era ela a todo tempo. E agora? Então, filho, agora podemos todos ser uma grande e feliz família real. Faz tanto tempo que eu estava querendo fazer isso. Fada madrinha. Bem, vamos livrar você desses farrapos para sempre. Desculpe, perguntar, mas... Quem é essa mulher encantadora? É minha fada madrinha. Foi ela quem nos uniu. Obrigada, senhora. De nada, sua alteza. Mas, madrinha, não acha que é meio maldoso deixá-las como coelhos? Oh, elas voltarão ao normal à meia-noite. Meia-noite? Meia-noite? Então, isso explica por que... Não é apenas bonito, mas inteligente. Eu suponho que vai ficar para o casamento. Fofo! Quem é que você acha que vai preparar a noiva? E eles viveram felizes para sempre. E quem melhor para saber disso do que uma fada madrinha? Eu... Eu... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL